Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E gurizada nesse vídeo eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo, né? Hoje teve atualização massiva, não foi uma atualização, né, que teve muito vazamento e novidade, mas hoje à tarde em algumas coisas começaram a aparecer. E bom, pra começar eu quero falar uma coisa que se for verdade, manos, eu vou ficar muito chateado com a Epic Games. É sério, é uma sacanagem da Epic Games se isso for de fato verídico. Porque olhem só, o Lycra Firemonkey, né, comentou que esses sete itens aqui, né, que são emojis e sprays, eles têm a tag de itens competitivos. E manos, acho que todo mundo lembra, né, que algumas semanas atrás a Epic Games anunciou que em breve ia estar sendo lançado recompensas pro modo arena. E agora esses sete itens, né, foram encontrados com a tag competitivo. Então será mesmo que esses aqui, né, vão ser as recompensas do modo arena? E um detalhe importante, a gente pode ver que tem sete itens, né? E naquela matéria que a Epic Games tinha colocado no site deles, como dá pra ver no trecho em vermelho, olhem só o que tava escrito. Nessa temporada, os jogadores que alcançarem a divisão 5 na Liga dos Competidores receberão um item cosmético no jogo. Aqueles que conseguirem subir ainda mais receberão uma recompensa adicional a cada divisão, até a divisão 10. Então se começa na 5, vai até a 10, vai ter um total ali de 6 recompensas, tá ligado? Porque, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso aí, 6 recompensas. E esse vazamento, né, indica que vão ter 7 recompensas. O número não bate, mas chega muito perto, né? Então, realmente isso até que se encaixa. Só que uma coisa que pra mim não faz o menor sentido é a questão dos itens em si. A gente pode ver que nenhum item remete ali ao modo arena. Tipo, a não ser o emoji GG, né, que digamos que é good game ali, né, você venceu, até que faz sentido. Mas o resto, a gente pode ver que são skins ali com uma temática completamente diferente. Muitos itens, na verdade, né, boa parte deles tem a ver até com o verão, né? Muita gente tá comentando que, na verdade, vão ser recompensas do verão. Só que eu não sei, manos, porque a gente tá em abril ainda. E o verão, geralmente, né, começa em junho, né, evento de verão. Então, ainda falta bastante tempo, não sei, porque a Epic Games vai colocar os itens já nos arquivos agora. E também, né, que os itens têm a tag aí de competição. Então, né, não sei se vai ser verão, mas a gente pode ver, né, que tem ali algumas skins meio que num palito de picolé, né, o gluposo, o atemporal, também tem a zumbizinha. Mas, enfim, né, manos, tá em aberto aí, a gente não sabe se de fato vão ser as recompensas do modo arena. Eu espero que não, né, porque a Epic Games tem que fazer recompensas melhores, na minha opinião. Eu espero, né, que seja aí mochila, picareta. Skin acho muito difícil, mas melhor que spray e emoji tem que ser, tá ligado? Só que uma coisa importante também pra ser ressaltado aqui é que muitos itens vazados hoje, como até tinha falado mais cedo, tem a tag GG, né, tipo, os emojis, no caso, tá escrito GG. A gente pode ver vários ali. Olhem só, lá na primeira linha, né, tem o emoji lá de fogueira com GG. Na segunda linha, né, quatro ali de GG. Depois, aí tem um de gelo. E lá embaixo, né, tem um GG de cubo também. Enfim, manos, o que esses itens significam? Será que todos esses GG, na verdade, vão ser recompensas do modo arena? Eu também espero que não, tá ligado? Mas, enfim, né, tá aí a Epic Games já planejando recompensas gratuitas. Acho que vão ser itens grátis, né, mas eu não sei se vai ser de fato do modo arena, né. Como eu disse, tudo isso é baseado no vazamento, que a tag é de itens de competição, né. Mas, enfim, vão ver. Eu espero que isso não seja verdade. Espero que a Epic Games me surpreenda com itens melhores aí pra galera, né, que joga modo arena. Realmente seria uma sacanagem, né, lançar só emoji spray como recompensa. E já aproveitando aqui esse assunto, né, de modo competitivo, hoje foi anunciado pela Epic Games oficialmente, né, então, como que vai ser o cronograma do FNCS dessa temporada. Lembrando, claro, né, que modo competitivo, né, torneio, o FNCS é com construção. E olhem só, manos, vai começar, então, né, com as classificatórias. A primeira vai acontecer no dia 2 até o dia 6 de maio. Depois, 7 até 8 de maio. E 13 a 15 de maio. Semifinais, 20 a 22 de maio, né, as semifinais vão estar separadas em 3 sessões diferentes. E, por fim, né, então, as finais do FNCS, 28 e 29 de maio, né, vai ser o finalzinho aí da temporada. Então, se você conhece ou se você mesmo, né, aí gosta de modo competitivo, gosta de competir nos campeonatos, enfim, né, tá aí, então, uma parada importante, né, já vai começar daqui 2 semanas o FNCS. Vai ter duração, né, praticamente do mês de maio inteiro. Então, né, se você curte também assistir o modo competitivo, né, fique ligado, o FNCS já tá quase chegando. E pra fechar, manos, eu quero falar, então, dos bugs que foram corrigidos na atualização que teve hoje. Olhem só, problemas conhecidos resolvidos na versão 20.20. Modo Battle Royale. Não é possível deslizar após sair em disparada. Se a opção ativar disparada estiver desativada, tela de fim de partida nem sempre é exibida. E sair de uma lancha ao acelerar em terra firme pode fazer controles vibrarem constantemente. E no modo criativo, né, dispositivos de medalhas. Então, se você tava sofrendo com algum desses problemas, agora, né, já foram corrigidos. E outro bug, né, solucionado pela Epic foi do Standard, né, aí do conjunto do Animos, né, que pra quem comprou o pacotão aí do Assassin's Creed não tinha ganhado, né, o Standard na conta, mas agora já foi concedido, né, pra todas as contas elegíveis, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha, então, né, dos itens vazados com a tag de itens competitivas. Será mesmo, né, que vão ser as recompensas do modo arena? Eu espero que não, né. Como eu falei pra vocês, eu acho que será uma sacanagem da Epic Games, né, colocar só emoji spray como recompensa pra galera que joga bastante modo arena e gosta aí de competição e tudo mais. Eu acho que esse pessoal, né, merece recompensas melhores, como mochilas, picaretas, asas deltas, né, mas enfim, comenta aí a sua opinião, não é nada confirmado. Pode ser que os itens que eu tinha mostrado, né, vão ser recompensas de verão, né, como eu disse também, porque tem meio que essa temática. Pode ser que a tag, né, é só pra iludirar todo mundo, né, quer enganar a comunidade. Mas enfim, né, comenta o que você acha do assunto. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito também. E claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!